Eu tava lendo, Rabelo, que ela tinha muita liberdade, ela tinha muita liberdade no seu casamento com o Marcos Paulo. Eu acho que eu não sei onde eu li isso, eu vi, sei lá, que você foi na Hebe Camargo e... Ela falou mais uma que ela falou, eu sei. Ela tava na Hebe Camargo, isso eu li, eu vi, eu não sei, eu tô aqui na minha cabeça viajando. Você foi na Hebe Camargo e aí começaram a falar de relacionamento, bababá, e você falou, olha, o meu relacionamento com o Marcos Paulo é uma coisa bem liberal, é uma coisa bem tranquila, não tem um negócio desse que... É, não, não é liberal, não foi só com o Marcos, não. É porque o povo fala só do Marcos que era o famoso, né, mas eu, meus casamentos, foram quatro casamentos, eu não fiz isso com o último porque ele tinha 21 anos e não tinha cabeça pra isso, entendeu? Mas com todos os outros foi assim. Mas o que que rolou que foi engraçado? O homem trai, não adianta porque o homem trai. A mulher que acha que o homem que não trai, vai, tem um em um milhão, parabéns pra você, mas o homem trai. Só que o meu entendimento de traição é descumprir um combinado. É porque as pessoas confundem lealdade, traição com lealdade. São duas coisas completamente diferentes. Então, o Marcos era o homem mais pegador da história e da humanidade até a mim conhecer. Você sabe disso, todo mundo sabe, a história sabe, os autos estão aí. Ele era um bom atacante. Com os papos simpáticos. Ele era um bom jogador. Ele era um bom atacante. Não, quer dizer, vocês pensam que era goleador. Tadinho, ele não tá aqui pra se defender, mas vou desmistificar ele agora. Ele não era goleador nenhum. Não era goleador? A mulherada que ia pra cima. Então, mas ele concluía, né? Mas aí ele ficava rindo assim com um cantinho de boca. Aí a mulherada ficava doida e ia. Mas ele era péssimo de cantada. Ele era péssimo de cantada. Mas tinha a cara de cachorro que caiu da mudança. Aí a mulherada já... E fora o cargo, né? É, também tem isso, né? É, aí o combo já vinha prontinho.